No Piauí, mais de 228 mil declarações foram entregues. Destas, 9.457 foram retidas. Ficou bem dentro das nossas expectativas. Há sempre uma pequena variação. A gente esperava receber 230 mil, portanto, foi bem próximo do número esperado. E a gente tem que levar em conta que a própria atividade econômica brasileira sofre uma retração. Então, essa variação é, de certo modo, justificada. Como o prazo para a entrega das declarações já terminou, agora o contribuinte que declarar pagará multa de 1% por mês sobre o imposto devido, podendo chegar até 20%. Quem não prestar contas para a receita terá pendências no cadastro de pessoas físicas. O CPF fica na situação de pendente de regularização. Portanto, enquanto não realizada a declaração, a entrega da declaração, o CPF fica irregular no cadastro da Receita Federal. Portanto, fica com restrições para efeito de utilização desse CPF. Na prática, o contribuinte que não acertará as contas com o Leão ficará com o CPF pendente. E não poderá, por exemplo, fazer empréstimos, obter certidão negativa para a venda ou aluguel de imóvel, também não emite passaporte, não pode prestar concurso público, além de ter problemas para a movimentação na conta bancária. Mas quem perdeu o prazo é só regularizar a situação junto à Receita Federal. A partir de agora, fazer o quanto antes, utilizar o mesmo programa, ele continua disponível, a última versão do programa, na página da Receita Federal, baixa o programa e faz o preenchimento e a transmissão. O próprio programa que preenche, inclusive, é o mesmo que transmite. A partir desse ano, essa, inclusive, é uma novidade. Fazer isso logo, então, para evitar essa multa, o crescimento dessa multa e a possibilidade de ficar com a dívida ainda maior com a Receita Federal. Obrigado.